Eu não sei por que a Miranda contratou essa garota. Também não. Outro dia a gente estava no salão de beleza daqui e ela viu um delineador do Shuemuri e perguntou, o que é isso? Eu vou te dizer, no momento em que eu vi a figura, soube que ela seria um completo desastre. Vocês acabaram de ver uma cena de O Diabo Veste Prada, dirigido por David Frankel, com Mary Streep e Annie Hathaway nos papéis principais. O filme mostra como o mundo da moda pode ser cruel com as pessoas que fazem parte dele. Todos os dias, milhares de mulheres cumprem a mesma rotina. Algumas gastam quase meia hora, outras apenas alguns minutos. Mas são poucas as que saem de casa sem passar ao menos um corretivo. A maquiagem já conquistou o seu lugar no dia a dia das mulheres. Eu não fico sem um blush, sem passar uma basezinha, filtro solar principalmente. Eu gosto. Eu uso no dia a dia um pó básico, uso sombra, rímel, lápis. Eu me maquio às vezes para sair para alguma festa, balada, às vezes para o trabalho, mas não sempre, não todos os dias. Maquiagem sempre, desde que eu for na padaria de casa, eu tenho que passar pelo menos um blush, um batonzinho e um rímel, porque senão parece um desenho sem contorno, né? Eu não gosto muito. Primeiro eu passo um creme, depois passo a base e depois passo, às vezes, sombra, rímel, batom. Eu não saio de casa sem maquiagem. Nunca, nunca. Quando eu consigo sentar no ônibus, eu pego a bolsinha, abro e vou passando sombra, rímel, blush, o que precisa fazer até chegar no meu compromisso. Nunca me maquiei em salão, geralmente quem me maquia é minha prima, né? Que tem um pouco mais de experiência que eu, e eu mesma me maquio no dia a dia. Numa ocasião especial eu faria uma maquiagem com um profissional. Já fui maquiada por profissional, a pessoa que me maquiou todas as vezes é uma pessoa que eu confio, ela fez um excelente trabalho. Maquiagem profissional eu gostaria de fazer, mas como minha irmã é maquiadora, ela já fez vários experimentos em mim. A maquiagem de salão fica perfeita, mas é bem cara. Eu pago em torno de 80 reais. Bom, pra mim o certo é a maquiagem que realça os pontos positivos da pessoa. Se a pessoa tem os olhos legais, a maquiagem bacana vai ressaltar os olhos, ou uma boca mais chamativa, e assim vai. Não, eu não acho que todo mundo saiba se maquiar, eu acho que maquiagem não é uma coisa muito fácil. Que tal consultarmos um maquiador profissional? O primeiro passo para uma maquiagem bem feita é higienizar o rosto. Em seguida, vamos uniformizar a pele com a base. Não se esqueça dos cantinhos do nariz, onde a pele é mais avermelhada. Agora, vamos passar um corretivo nas olheiras, espinhas e outras imperfeições. Vamos passar a sombra e depois a máscara nos cílios de cima e de baixo. O blush a gente aplica com movimentos de fora para dentro. E para terminar, o batom. Quando eu estou maquiada, eu me sinto bem, me sinto bonita. Bom, quando eu estou maquiada, eu me sinto bem melhor. A autoestima fica bem mais para cima, porque sem maquiagem eu não saio. Até para ir na padaria eu me maquio. Quando eu estou maquiada, eu me sinto bem, eu acho que eu estou cuidando de mim. Quando eu me olho no espelho e começo a colocar maquiagem, me sinto bem saindo na rua com aparência boa. Acho que isso faz a diferença. Eu estou suando, eu estou nervosa. Cadê os saquinhos? Calma, nada de saquinho. Deixemos isso para depois. Esfregue as orelhas. Esfregue as orelhas. É uma ótima ideia. No filme Noiva em Fuga, dirigido por Gary Marshall, com Julia Roberts e Richard Gere nos papéis principais. Uma cena típica de uma noiva. Por que será que elas ficam tão estressadas? Para ajudá-las a relaxar, os salões de beleza investem em banhos com pétalas de rosas, massagens e até refeição especial. Vamos agora conhecer os segredos do dia da noiva. Dentro desse mercado de beleza, o que é muito interessante a gente ressaltar é o serviço de noiva. O serviço de noiva, quanto à maquiagem, a coisa mais importante para que a gente observe é que a noiva, ela não pode de maneira nenhuma perder a identidade dela. Nós temos sempre que interagir com a noiva, absorvendo dela tudo o que vai acontecer naquele dia que é tão importante na vida dela. E o que é isso? A gente precisa saber, para compor a maquiagem, como é o vestido, se é um vestido de um estilo mais romântico, se é um vestido mais sensual, se é um vestido mais tradicional, que cor é esse vestido, se ele é branco, se ele é pérola. Tudo isso influencia nas cores que você vai aplicar naquela maquiagem. Sempre ela tem que ter muita delicadeza. É um dia onde tudo é feito com muita personalidade. É um serviço personalíssimo. Esse serviço pode acontecer num spa, num salão, num hotel. Isso de acordo com o que ela definir e escolher para ela. Então, não importa muito onde ela vai realizar esse serviço, um serviço quanto um todo. Mas que seja um dia em que ela conclua esse dia com bastante relaxamento, descontração, para que ela possa curtir todo aquele trabalho, todos aqueles meses em que ela esteve se empenhando para que esse sonho se realizasse. Música Uma curiosidade do filme Tootsie. Comédia dirigida e produzida por Sidney Pollack, com Dustin Hoffman no papel principal. Durante as filmagens, Dustin Hoffman precisava fazer a barba quatro vezes ao dia por causa da maquiagem. Transformar um ator em seu personagem, criar o look de uma modelo na passarela, maquiar convidadas de um programa de TV ou alegrar as crianças em uma festa infantil. Vamos conhecer um pouco a maquiagem artística, mais uma opção de trabalho para o maquiador. No teatro, a maquiagem ajuda a acentuar a expressão característica do personagem, às vezes, até modificá-lo completamente. Podemos transformá-lo em um animal, mudar o sexo do ator, a idade, enfim, fazer um trabalho artístico mais complexo do que apenas valorizar ou atenuar as características pessoais. Para esse tipo de maquiagem, usamos pancakes e outros produtos mais resistentes ao calor e ao suor. É comum que os próprios atores façam suas maquiagens, utilizando as recomendações de um profissional. Na televisão, precisamos tirar todo o brilho da pele. Deve-se tomar bastante cuidado. Qualquer traço mais forte pode se tornar um grande borrão no vídeo. É uma maquiagem artística, mais forte do que a básica usada no dia a dia. As crianças adoram se maquiar. Mas com elas, todo cuidado é pouco. Os dermatologistas alertam que a pele das crianças é mais sensível e, por isso, absorve mais quantidade de produto, podendo causar alergia ou intoxicação. Use sempre produtos específicos para o público infantil e aprovados pela Anvisa. Dê preferência àquelas que saem facilmente com água. Dê preferência àquelas que saem facilmente com água. Música 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 Música